Álgebra, geometria, aritmética. Tem adulto que arrepia só de ouvir essas palavras. Um assunto que não mete medo na Mariana, de 12 anos. A aluna da sétima série do ensino fundamental participou pela primeira vez da Olimpíada Brasileira de Matemática e se preparou para valer. Eu refiz as provas da OBMEP do ano passado, eu vi videoaula também, eu vi apostila que eles postaram e eu já fiz um curso muito tempo atrás e eu tenho umas apostilas ainda. Mais de 18 milhões de alunos de 54 mil escolas públicas e privadas em todo o país participaram da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. São estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e alunos do ensino médio. As melhores notas são premiadas com medalhas de ouro, prata e bronze e garantem o ingresso dos alunos em programas de iniciação científica. Mas na 14ª edição, a Olimpíada Brasileira de Matemática mostra resultados que vão muito além das premiações. Os alunos estão mais motivados, os professores estão mais motivados, já existe grupos de estudo dentro da escola se preparando para a OBMEP. Pais cobrando da escola, por que meu filho não está tendo aula ainda para a OBMEP? E se ele aprende para a OBMEP, ele aprende para quê? Para a vida, para a matemática e para a sua educação. Os 900 mil alunos mais bem classificados na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática vão fazer a segunda fase no dia 15 de setembro. Eduardo, de 10 anos, quer estar entre eles. O aluno do 6º ano adora matemática e até dá conselho para quem torce o nariz para a disciplina. O que você diria para uma pessoa que acha que matemática é besteira? Eu diria que ela precisa começar a tentar raciocinar mais a matemática, porque com a matemática você consegue tudo praticamente no futuro.